Estou amando tanto uma bailarina Diga-me o que fazer, a timidez me ilumina Preciso de eu te ouvir, sua palavra amiga Me dê coragem pra dizer Eu te amo, como eu te amo Eu te amo Quero com ela dançar, a música já me envolveu Senti os teus passos no ar, senti o teu corpo no meu Preciso gente ouvir, sua palavra amiga Me dê coragem pra dizer Eu te amo Como eu te amo Eu te amo Como eu te amo Eu te amo Como eu te amo Eu te amo Valeu galera, legal, galera top, galera 10, galera mil, 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 maus Seguem, curtem e comentem aqui em todas as redes sociais Grande abraço Eu te amo Eu te amo Eu te amo